No Apocalipse TNT de hoje a gente vai falar do acidente no set de filmagens de Alec Baldwin e também de outros acidentes que já aconteceram em Hollywood. Sim, e não podemos esquecer que o Halloween está entre nós e vamos ver fantasia sim! E olha, tem dicas de receitas de KJ Apa, a criançada vai adorar, super fácil de fazer pra você, dona de casa e dona de casa. E tem também o quê? Blue Bannisters! Vamos comentar essa maravilhosidade de Lana Del Rey hoje no Apocalipse TNT. Olha, Fernandinha, não dá pra gente começar o Apocalipse de hoje sem mencionar esse fato super triste que ocorreu em Hollywood, que foi o acidente mortal com arma no set do novo filme do Alec Baldwin. O que você já sabe dessa história, Fernandinha? Comece você, eu adoro quando você dá a bola. Olha, Didi, a primeira coisa que eu pensei quando eu li a notícia sobre o acidente envolvendo o Alec Baldwin no filme Rust foi a morte do Brandon Lee, assim, na hora, porque isso já, na hora, assim, já passou um filme na minha cabeça de como estariam as condições desse set de filmagem, porque eu me lembro na história do Brandon Lee que ele teve a produção do filme O Corvo, né, que foi lançado em 1994, ficou muito marcada por ter sido uma produção errática, assim, sabe? Muitos problemas de passar do horário, pessoas sobrecarregadas por trabalho. O trabalho no set é pesado, né? Envolve esforço físico mesmo de grande parte da equipe, né? Claro que um esforço mental também, porque às vezes as pessoas vão varando aí à madrugada, e os dias gravando, filmando, né, no caso. E foi assim, no caso do Brandon Lee, que aconteceu esse acidente, né, com, bem parecido, uma arma cenográfica, com uma bala, um live round dentro, uma bala de verdade. E foi o que aconteceu aí, né, e o Alec Baldwin agora, nas últimas notícias, eu vi que ele estava ensaiando a cena, né, com a diretora de fotografia, a Helena Hutchins e o diretor Joel Souza, por isso ele estava apontando a arma pra câmera, talvez tivesse alguma cena desse sentido aí, quando a arma disparou. E agora a gente viu aí também, né, essas atualizações recentes sobre o assistente de direção, que tá esquisito, né, assim, esse rolê dele, desse assistente. É, o Hollywood tentou... Você viu aí? Eu vi, cara, eu acho que o Hollywood tentou achar um culpado pra essa morte, obviamente a gente sabe que foi acidental, não é culpa do Alec Baldwin, ele ficou completamente abalado, dizem que ele ficou histérico, inclusive. Sim. E ele se dispôs a prestar depoimento, ajudar nas investigações, ajudar a família, inclusive da Helena Hutchins, que, né, ela tem um filho de nove anos e deixou o marido também. E Hollywood achou o culpado na figura do Dave Hall, que é um cara que é assistente de direção, foi assistente de direção desse filme. Já tinha trabalhado em outras produções, e pessoas que trabalharam com ele em outras produções falaram que ele é conhecido por deixar o Seth numa situação meio... Não muito segura. Tanto que ele já foi demitido uma vez por causa de um acidente similar, né, num filme... Agora eu não vou lembrar o nome também, acho que ninguém vai lembrar o nome, porque ninguém nem viu esse filme. Mas enfim, ele fez um filme... É, também não lembro. Onde... Ele fez um filme onde o manuseio de armas não tava exatamente muito seguro, uma pessoa... Uma arma foi disparada no meio do set, uma pessoa da equipe se feriu, e daí o pessoal desse filme decidiu suspender, inclusive o Dave Halls, que seria a pessoa responsável pelo... Ele foi suspenso, né? Pela essa coisa, ele foi suspenso, e depois ele foi demitido, e ele entendeu a demissão dele, e falou, Puts, é verdade e tal, não... Sabe? Deveria ter aprendido com a lição, a gente viu que não, né? E tanto que também começaram a surgir outros relatos de que ele é um cara que às vezes toca o elenco de uma forma que o elenco não se sente muito confortável, que ele também bloqueava as saídas de incêndio, que ele não seguia protocolo de segurança de Covid, ou qualquer outro protocolo de segurança. Então, tudo aponta de que a culpa teria sido desse diretor, desse assistente de direção. E assim, eu vi também, né, que a armeira-chefe do filme, que até é filha de um cara lá de Hollywood, que é o armeiro, que o armeiro é a pessoa que toma conta do manuseio de armas cenográficas, e se houver alguma real no set, né? E o pai dela trabalha com o Tarantino já, faz vários filmes aí, fez Django, fez Once Upon a Time in Hollywood, o pai dessa armeira-chefe. E era o segundo trabalho dela como armeira-chefe, né? Ela sempre tinha trabalhado como assistente, ou como em outros cargos aí dessa parte aí da produção. Então aí tem isso, tem o assistente de direção que parece que não é o assistente de direção que tem que entregar a arma pros atores também, sabe? E parece que os atores estavam meio brincando com as armas, fazendo o tiro ao alvo, com latinha. Ou seja, existia tipo, existia balas de verdade nessas armas que são, na verdade, uma reconstrução de armas antigas, né? São réplicas de armas antigas, afinal de contas o filme se passa, é um faroeste. E o pior de tudo é a história, né? Que é tipo, um garoto de 13 anos que é acusado de matar sem querer uma pessoa, daí ele foge com o avô, o avô é feito pelo Alec Baldwin. E outra coincidência também, que é bem bizarra, o Alec Baldwin tuitou, assim, dias desses, não sei se dias desses, ou sei lá, faz alguns meses. Alguns meses, né? Algum tempo que ele teve uma notícia que um policial tinha matado sem querer uma suspeita de alguma coisa, e ele tuitou essa notícia falando assim, eu fico imaginando como deve ser para uma pessoa matar alguém sem querer. E isso acabou acontecendo com ele, diz que ele tá completamente abalado, que ele já cancelou todos os próximos projetos, que ele quer se afastar do... Gente, sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma. Eu ficaria assim, tipo, pro resto da vida abalado. É tanto que, tipo, o cara que matou o... Sem querer, né? O Brandon Lee, o... Como é que é o nome dele? Michael Massim. Massim. Ele ficou super abalado, ele falou que ele nunca viu o Corvo depois... Aliás, quem veria, né? Tipo, o Corvo depois de uma situação dessa. Eu fico imaginando como é... Será que esse filme Rush vai depois ser finalizado? Será que já era? Acho que não. Porque eu acho que nos anos 90... Eu lembro que o Corvo foi lançado e eu lembro que, assim, aí tinha os reports de bilheteria, né? Falando, ó, a bilheteria do Corvo está muito boa. É muito... Em parte por conta da tragédia que aconteceu. Sim, existia uma curiosidade mórbida, né? Né? Agora, cara, isso era nos anos 90. Acho que hoje em dia, tipo... Não faz o menor sentido você continuar com esse filme. É, eu acho que não vai rolar. Não tem o menor clima. Não tem o menor clima. Eu fico realmente... Mas acho que... Pode falar, Fê. Sim, pode falar. Pode falar, Fê. Não, não, não. Fala, fala aí. Não, eu falei que... Eu ia falar que é o seguinte. Já a equipe técnica de Hollywood vem se manifestando, né? Nessa questão de horários, segurança no set, dessa bagunça, digamos assim, né? Que acaba acontecendo com vários pedaços da produção num filme de Hollywood. E todos os filmes, na verdade, né? Acabam dando uma extrapolada aí no limite do ser humano. E ia rolar uma greve massiva. E eu acho que talvez essas condições sejam reavaliadas através de uma greve por vir aí, né? Motivada também por essa tragédia. Porque realmente... Aí teve a Ruby Rose também, que falou que caiu fora, né? De Batwoman por causa dos dublês. Alguns dublês que acabaram morrendo. Eu acho que... Será que morreram mesmo? Porque eu acho que houve essa tradução em português dessa notícia. Ah, sim. Eu não li muito sobre essa notícia. Mas eu lembro que essa notícia saiu, sei lá, semana passada. E foram dias antes dessa tragédia com o Alec Baldwin acontecer, né? Tipo, que timing. É Halloween, né, menina? As bruxas estão soltas, basicamente. Mas é, cara... Mas é, assim, sempre os acidentes de trabalho no mercado cinematográfico acontecem todos os dias, né? Porque realmente é uma profissão que tem um risco envolvido. Mas num set fechado, uma bala de verdade numa arma cenográfica, assim, é uma coisa que pode ser completamente evitada com medidas mais... Pois é, já na época do Brandon Lee tinha... A família do Brandon Lee fez até, sei lá, eles exigiram mais segurança em Hollywood. Aparentemente não deu em nada, né? Não é a primeira morte que acontece em Hollywood. Já tinha acontecido com outros atores. Teve um ator que morreu decapitado gravando com helicóptero. O helicóptero em cena perdeu o controle e ele morreu decapitado. Gente! Tipo, você evitar... O nome dele é Vic Morrow, que ele tava gravando no limite da realidade. O Vic Morrow! Sim! Nossa, isso foi... Uma tragédia, tipo, pesadíssima. Pesadíssima, não teria como evitar. Tem a cena, né? Tem a cena? Se Deus do livro ver isso. Mas olha, amiga, eu sei que... A da bala seria algo que daria pra evitar. Já aconteceu também com o cantor... O Justin Carter, que é um cantor country, tava gravando um clipe, pegou uma arma, apontou pro olho, morreu porque tinha uma bala lá. Tipo, como é que ninguém checa esse negócio? Eu não confio em ninguém. Eu sou uma pessoa que eu não confio em ninguém. Qualquer sede que eu chegue... Ninguém sabe o que tá fazendo. Ninguém sabe... Eu e a Fernandinha, a gente tava conversando antes do programa da gente estar gravando. A gente ficava assim, ninguém sabe o que tá fazendo, né? Fernandinha, você vai, sei lá... Eu não tenho confiança em nada. Eu não confio em nada, mina. Academia... Não, você vai no hospital. É isso. Eu tava com uma dor aqui. Eu tava com uma dor aqui. Eu tava com uma dor aqui. Vacina, por favor. Ah, não. Vacina? Vacina é conversado. Pelo amor de Deus. Não, não é nesse sentido. Mas você vai no hospital e você fala assim... Gente, será que todo mundo sabe o que tá fazendo? Porque esse... Eu falo que ninguém sabe o que tá fazendo porque se trata de ser humano. Todo mundo pode errar uma coisa, assim. Eu sei porque eu erro milhões de coisas por aí, né? Na minha vida. Eu erro direto. Então, por que que, né? Os outros não errariam. Não vão errar. Então, por isso que eu fico sempre tomando cuidado ali onde o cuidado é necessário. Eu não confio em ninguém. Eu sou uma pessoa completamente paranoica. Eu encontrei a paz sendo uma pessoa paranoica. Eu encontrei na paranoia a paz. Não confiando em ninguém. Porque eu cheguei tudo, menina. Trust no one. Mas, ô, sabe o que eu tava pensando? Não é só com atores que acontecem acidentes. Obviamente, acontece com dublês bastante. Acontece com equipe técnica, né? Teve gente que já foi soterrado por cenário. Teve um set. Um amigo meu tava trabalhando nesse set que teve um cara que tomou um choque na iluminação e morreu. E, tipo, bizarro. Essas acidentes acontecem muito. Por isso que é muito importante que as regras de segurança de Hollywood sejam bem rígidas. Ou de Hollywood, não. De qualquer set. Eu acho. Sejam bem rígidas. O que eu acho mais, assim, tenso é o tempo mesmo. Sabe? Respeitar o horário de trabalho das pessoas. Porque qualquer pessoa sobrecarregada de trabalho vai perder a habilidade de executar qualquer coisa 100%, sabe? Sim. Assim como se o celular que vai ficando com a bateria baixa e não consegue mais fazer nada. Exatamente. Somos grandes celulares. Vamos respeitar a jornada de trabalho. A Juliette Lewis postou dia desses um texto sobre isso no Instagram. Aliás, o Instagram de Juliette Lewis super indico. É maravilhoso. Ela é incrível. Essa mulher. Essa mulher é incrível. Mas, amiga, mudando de assunto nem tanto porque Halloween chegando e as coisas estão realmente soltas e também estão soltas as fantasias a piranhagem em forma de fantasia porque eu adoro a galera falar vou vestir de monstrinho e daí tipo assim, uma calcinha eu amo sou super a favor. Tipo Mean Girls, né? Exatamente. É só uma desculpa para se vestir como uma total slut. Adoro. Mais uma das grandes que a gente aprendeu em Mean Girls. Como todas mas eu sou mais a Katie Harron assim, eu gosto de fantasia assustadora com uma maquiagem bem feia pode ser meio slutty mas eu gosto do negócio feio de terror. Tamba. Harry Clam, Harry Clam. Lembra quando Harry Clam era a rainha do Halloween? menina lembro as festas é então ela já foi para mim ela sempre se pintava então eu só lembro dela nem sei se ela se vestiu disso mas na minha cabeça ela estava sempre de avatar porque era sempre uma transformação era sempre uma grande transformação menina agora já as Kardashian são conhecidíssimas pessoas fantasias que né é são muito bem aplicadas mas sempre com uma com uma roupagem sexy que eu adoro ela por exemplo é Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian com Travis Barker o novo power couple fantasia de casal que são as melhores ela parece que ela está fantasiada da minha mãe nos anos 80 só que sexy não que minha mãe não fosse sexy mas é Sid Nance o que você achou Fê? adorei eu adoro essa fantasia de Sid Nance ops chutei meu microfone eu adoro a fantasia de Sid Nance acho ótima acho prática para fazer não fiz ainda mas posso um dia fazer super prática e amo né porque é um casal punk Travis Barker e eu estou adorando a Kourtney aí no universo do Travis eu acho muito engraçado que as pessoas no TikTok ficam imitando ela tipo Travis igual o Benny Drama sabe Travis look what I can do e aí pula no negócio começou radical acho muito legal eu estou amando esse casal ela é muito valid girl de paixão eu também estou amando esse casal e eu amo as Kardashians no Halloween porque elas começam a se fantasiar sei lá parece minha mãe decorando a casa para o Natal é tipo assim um mês antes elas começam a soltar fantasias daí teve agora Kendall e Kylie fantasiadas de si mesmo mas quando crianças também com uma roupagem sexy olha essa ref pega essa ref então isso eu amei gente e a saia a cinturita da Kendall cada dia menor a cintura dessa mulher que é chata né mas tem uma cintura bela de podemos dizer e a Kylie fofinha gente sério eu adorei que elas se vestiram delas mesmas tá aí aí você sabe que você chegou lá né autorreferência você tem algum plano de fantasia para esse Halloween Fernandinho o que seria como a gente poderia traduzir o pop brasileiro no Halloween por exemplo nossa do que que é do que né você vai de escolhendo professor Raimundo uma coisa mesmo pega os personagens eu só consigo pensar em Xuxa todo Halloween ah Xuxa é legal Carla Pérez o shortinho do Tchan Carla Pérez exatamente com top e uma luva igual a capa do negócio eu gosto dessas referências de Tchan deixa eu ver se eu já fui alguma coisa eu iria fantasiado de Fiuk fantasiado de Amy Winehouse olha eu não queria que ninguém me confundisse com Amy Winehouse e perguntasse assim de que que você tá fantasiado de Amy Winehouse eu de Fiuk de Amy Winehouse ou de de Fiuk de Harry Styles nossa o Fiuk de Harry Styles eu demorei pra entender quando eu vi no Twitter a foto ele tava vestido de quem mas eu achei fascinante nossa sabe que eu lembrei uma coisa também parecia a minha avó tô citando muito a minha família hoje é então beijo aí família do Didi não sei cara eu fui o ano passado de Freddy Krueger de casal eu e o Nico a gente foi de Freddy Krueger fiz uma maquiagem bonitíssima de Freddy Krueger eu vou mandar uma foto pra por aí jura amiga como é que você fez tipo efeitos especiais não eu assistia muito táxi do Gugu não é zoeira é verdade e aí eu aprendi a fazer essas maquiagens de táxi do Gugu pessoa velha quando eu era criança eu ficava treinando as maquiagens do táxi do Gugu e aí eu ficava assustando a minha avó falando que eu caí de mobilete com uma maquiagem ah caí tipo e ela acreditava olha que dó a mobilete da Fê né hip vovó então aí é isso aprendi no táxi do Gugu e fiz com corretivo batom algodão base fui fazendo a cara do Freddy vou mostrar mas tem vários tutoriais legais na internet também não precisamos mais do táxi do Gugu até porque não ia ter jeito agora pois é menina você viu que a casa do Freddy Krueger a casa da Hora do Pesadelo original está à venda ai eu vi nossa que pena que eu não tenho dinheiro eu gostaria de morar naquela casa menina ia ficar isso uma casa maravilhosa gente super comprometida maravilhosa e fica num lugar legal lá em Los Angeles super bem localizada olha super bem localizada eu se fosse uma milionária excêntrica eu já ia ter um monte dessas coisas sabe tipo eu investiria super nisso também eu também eu queria comprar essas coisas e o bom e o bom que as fotos pra vender a casa tinha o Freddy Krueger assim na piscina chegou ai que maravilhoso Freddy Krueger chilling eu amei amiga amei demais ai sério muito bom falando em fotos adoro essa costura falando em fotos falando em fotos falando em fotos e Kim Kardashian e nas Kardashian você viu que Kim Kardashian essa mulher que é tipo basicamente futura advogada criminalista ou será que ela já é advogada criminalista eu não sei em que processo ela tá ainda tá na faculdade ainda tá lotando tá quase tá quase pois ela agora também está recuperando sacófagos roubados do Egito você viu isso Fertanatinho Didi eu vi essa história e achei simplesmente maravilhosa porque o que que aconteceu o que aconteceu uma historinha de detetive perfeita envolvendo todos os elementos que a gente ama Kim Kardashian no Met Gala de 2017 estava com o vestido dourado maravilhosa lá maravilhoso lindo vestido dourado né achei super Brasil aí tá ela viu que tinha um sarcófago lá no Met no Metropolitan Museum of Art onde rola o Met Gala e aí lá tava rolando uma exposição e tinha esse sarcófago egípcio dourado e ela falou dourado vai combinar com o meu vestido é uma foto maravilhosa é isso porque se tem alguém que manja de foto de Instagram e de fotos em geral essa pessoa é Kim Kardashian e ela foi lá tirou uma foto e aí que esse sarcófago tinha sido ilegalmente retirado do Egito e vendido pro Met com documentos falsos tipo tava tudo errado que o Met comprou o sarcófago a falar o caixão mas é né comprou o caixão lá o sarcófago e através de documentos falsos e aí as pessoas estavam procurando esse sarcófago que sabiam que estavam no mundo das artes em algum lugar e aí pela foto de quem o carixão eles acharam e foi devolvido agora ilegalmente retirado do Egito é tipo roubado e parece que a galera que ajudou a ilegalmente retirar do Egito não tinha sido paga pelo seu serviço de ilegalmente tirar as coisas e daí eles falaram ah não fui pago mas peraí que eu vou achar onde tá esse sarcófago daí viram a foto de Kim Kardashian do lado do sarcófago com aquele vestido dela que parece Réveillon no Brasil tipo assim ai quero dinheiro ano que vem daí põe dourado é dourado é daí o menino fala tá aqui ó o sarcófago Kim Kardashian o sarcófago tá aqui ó só ir lá o que que essa mulher não faz solta pessoas da cadeia como diz o Kanye West quando aquela cartinha pra ela get people out of jail vai na missa é acha o sarcófago roubado ela carrega esses Estados Unidos aí nas costas essa mulher nas costas menina é o pilar desse mundo ai mas o que as Kardashians fazem mesmo nada o programa o reality show aparece por mágica assim ele aparece na televisão ninguém grava ninguém passa o dia gravando ninguém passa o dia fazendo mercha ninguém não elas não fazem nada tá gente eu não conseguiria fazer metade do que Kim Kardashian consegue fazer jamais que exterminar é exatamente as pessoas são boas mas tudo bem né normalmente somos homens que falam isso o HT os héteros falam o que que as Kardashians fazem são as mesmas pessoas que falam assim ai nossa mas as mulheres sem maquiagem enganam a gente né tipo uma pessoa que acha que alguém vai ser com a pálpebra de glitter né então vai falar o que aparece por mágica é apareceu lá é e é assim mesmo né é por aí ó mas falando em roubo menina e finais felizes de roubos um turista na Itália estava lá passeando numa praia e deixou um cartão de crédito inclusive o cartão de crédito black pra você ver a honestidade da criatura daí olhou o nomezinho e estava escrito ali Harrison Ford ele pegou esse cartão põe na polícia falou gente esse pai é do Harrison Ford e não era aquela de Harrison Ford Fernandinha que está lá gravando o Indiana Jones quanto? 5? 4? 3? 2? 1? qual que é? é o quinto né não sei sinceramente eu amo Indiana Jones e por mim tinha Indiana Jones todo ano eu acho que é o 4 mas eu não acompanho muito Indiana Jones 5 na verdade 5 acho que é o 5 como eu disse anteriormente como está muito bem registrado menina e Harrison Ford foi buscar lá de shortinho de lycra de bermuda de lycra eu amo bermudinha de lycra como se ele fosse sabe o boy cafuçu que que a gente pega às vezes no verão enfim estava lá pegando o cartãozinho dele muito agradecido tirando foto com os policiais italianos que pelo amor de Deus gente só gato meu eu vi eu achei até que fosse um pessoal de vestido de cenográfico de polícia sabe tipo o gogoboy chega a polícia não menina só italiano e lendo não era o gogoboy era só italiano exatamente não era só não era um modelo era só um cara um rapaz nossa babado e imagina eu fiquei pensando imagina você achar o cartãozinho né Harrison Ford que fofo pois é menino que fofo e ele foi lá buscar feliz eu acho que assim quando você é o Harrison Ford você não se importa muito quando você perde cartão né você fala ah não não gastar o dinheiro de pinga pra mim não acho que não dá pra se importar cuida aí bem do seu dinheiro imagina sei lá o cara até sem limites aí o cartão mas também o gerente do Harrison Ford deve ficar bem ligadinho aí pra enfim eu sei que eu lembrei eu falei milionário de shortinho eu tinha uma banda fictícia com esse nome beijos milionários do shortinho jura menina sério muito boa muito boa essa banda nunca existiu mas é bom né é isso milionário de shortinho eu não vejo a hora de ver esse Harrison Ford 5 eu acho que esse Indiana Jones 5 que terá no elenco Phoebe Waller-Bridge Mads Mikkelsen Toby Jones e Antônio Bandeiras desses eu só sei quem é Phoebe Waller-Bridge Waller-Bridge mas é e o Mads né você sabe sim ele fez o clipe de bitch pera é money o Mads me cancele ele é super gato acho ele misterioso sim ai eu amo ele nasceu e ele fez aquele filme Druk né que esqueci o Empire to Cast sim que perdeu a filha e começa a beber sem parar que eles bebem sem parar gente esse filme é tudo e ele ganhou e ele é um dos caras mais cool assim de ator amo ele e ele fez clipe da Rihanna né então pra mim já tá já tá ótimo aí é isso ele tem aquele coolness europeu sabe de milionário de shortinho não de milionário de shortinho ele tem ele tem uma carinha de milionário de shortinho milionária de shortinho quem é a grande milionária de shortinho desse mundo Princess Diana Caridale Lady Di quem não se sente Lady Di com shortinho de lycra e o moletom olha que bizarro né como o mundo é bizarro as pessoas não deixavam ela em paz ela ia na academia daí tem uma foto dela abrindo a perna fazer aquele exercício sabe que eu não sei o nome pois não frequento muita academia aquele adutor ou abdutor é um desses e tava tava nas capas do jornal que mundo bizarro né gente essa pessoa não conseguia nem fazer o abdutor dela em paz que tava nas capas do jornal foi tipo exato maior bafafá tipo ela tava lá milionária de shortinho na academia e as pessoas tirando foto dela ah tenha santa paciência né e a gente continua falando de Lady Di até hoje em 2021 né tanto que tipo tem três atrizes fazendo Lady Di só nesse exato momento da história da humanidade tivemos Emma Corrin fazendo Lady Di no The Crown teremos Elizabeth Debeck que vai encarnar a Lady Di na próxima temporada do The Crown e agora Kristen Stewart fazendo no filme Spencer e daí quando tem Lady Di na telinha gente bela hum eu olha Kristen Stewart eu adoro ela as pessoas acham que ela tem aquele estilo de atuação que ela tem mesmo mas eu amo amo eu amo morro morro de tesão nela inclusive não sei o que acontece comigo quando eu vejo ela adoro ela é andrógina ela tem isso pode ser isso pode ser isso que mexe comigo mas amiga tem uma coisa que como a gente já viu muito Lady Di por aí ela foi uma pessoa muito fotografada muito filmada etc e tal a gente sabe exatamente como era essa pessoa então todo mundo que encarna Lady Di a gente fica hum hum será não sei o que dizem que Kristen Stewart está arrasando quem viu o filme falou que ela a voz ela acertou os maneirismos aquela coisa tipo Lady Di fica assim sei lá doendo pra baixo pra cima ao mesmo tempo meio tímida ela consegue fazer mas os amigos de Lady Di falaram Lady Di ia odiar a forma que ela está sendo retratada no filme Spencer por quê? porque o filme Spencer se passa naquele Natal que ela foi passar em Sandrigan e o casamento já estava se desvencilhando etc ela já decidiu que ia se separar e no filme eles pegaram todas as coisas de Lady Di e enfiaram tudo nesse fim de semana que ela passou no Natal tipo bulímica se cortando são duas coisas que segundo os amigos de Lady Di na época desse Natal ela já tinha vencido a bulimia já passado desse estágio e o self harming pois é e também tem amigo da Lady Di falando assim o cabelo dela não era assim não estava bem cortadinho estava bem anos 90 mais cortadinho mais curtinho meio linda evangelista o duro é isso porque o diretor do filme tirou uma licença poética pra ah vamos lá então tá bom vamos fazer o filme mas eu não vou vou fazer tudo concentrado em um fim de semana mas como se trata de uma figura histórica eu acho complicado porque pelo menos eu quando eu vou assistir uma coisa baseada em fatos reais eu já fico assistindo no Google tipo isso aconteceu ou não eu também eu também eu também isso é ou não isso é ou não isso é ou não então eu acho que vai ser esse tipo de filme porque não conheço profundamente a história de Lady Di né mas vou querer saber ai será que isso rolou e esse papo e essa briga aqui assim desse jeito que ele jogou não sei o que isso aqui aconteceu dessa forma assim 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 meio complicado né quando se trata de uma figura tão cultuada essa licença poética de pá juntar tudo né tipo um problema que ela tinha com 20 anos e superou e botar sei lá no fim da vida ali né é com 30 anos depois porque parece que ela demorou quase que uma tipo assim a bulimia veio e esse self harming né esse ato de se cortar de se automachucar veio na época do começo do casamento dela né de toda aquela pressão de você estar nos olhos do grande público era uma menina tímida tinha 19 anos e tal casando com um príncipe que nem amava ela e ela toda fantasiando o príncipe encantado e ela falou que demorou pelo menos pro livro do Andrew Morton né que ela fez as próprias que ela gravou depoimento em voz esse é legit é esse é legit é legit a gente tem só a parte tem só a parte dela contando a história né então não sei é exato mas enfim é ela falou que demorou 10 quase uma década pra superar ou seja em 1990 ou 91 que é quando esse filme se passa ela já tava meio de boa e é um natal que ela passou com a Fergie não a Fergie de London Bridge que aliás não é essa não é essa a Fergie mas a Sarah Ferguson e eu tava vendo agora tem um documentário novo uma série de documental da CNN americana chamado Diana e e tem uma das falas da Diana a própria Diana falando assim cara ela tava de saco cheio da Fergie porque ela fazia muito sucesso com a família real tipo ela era tipo sabe ai olha como eu sou solar e descolada e engraçada e a rainha amava e achava a Lady Di dar um saco porque a Lady Di tava sempre assim que saco não sei eu tô sofrendo eu tô ela era disfórica né tipo ela era meio pressão baixa a Lady Di ela era pressão baixa ela era pressão baixa da família e a outra já era mais a alegriazinha então a Lady Di tava meio de saco cheio da Sarah Ferguson porque ela ficava meio que nessa competição com ela e ainda passou o Natal com essa menina então pra variar nossa que merda que merda de Natal exato escorrendo pelo ralo e ainda vem essa filha da puta que quer aaaah tipo lá nossa que ódio odeio hoje em dia quando eu tô de saco cheio e aparece alguém super efervescente assim ai ai tudo bem legal não agora todo mundo gosta odeio fiquem todo mundo aí de boa nossa e a Lady Di até falou cara eu quero ser efervescente também daí ficava tipo espetando guarda-chuva na bunda da galera tipo junto com a Sarah Ferguson e daí o prescrição olhava e falava assim bitch down sabe tipo ah ele é outro também né ele é outro nada agrada não tem como agradar não tem como agradar não tem como agradar um purgantinho ah fica um pés mas amiga falando em família real e etc eu já quero dar uma dica logo agora no meio do programa existe um podcast chamado royally obsessed que eu estou obsessed é muito bom fala só de família real fica a dica eu anotei a gente isso a gente tava conversando já vou assim já vou nessa dica do Didi aí do royally obsessed faz tempo que eu não pego um pódio assim pra maratonar vou fazer isso maratona mas amiga nem só de casamentos infelizes vive o mundo do showbiz não é mesmo Fernandinha ah que bom que né temos casamento temos de soluções mas também temos casamentos e o casamento que rolou recentemente agora foi da filha do Paul Walker e aí eu tava lendo dessa notícia né do casamento da filha do Paul Walker que ah sempre que falou Paul Walker eu já escuto it's been a long time without you my friend porque ficou a música dele real tem umas pessoas tipo a Lady Di que a gente tava falando né Candle in the Wind tem umas pessoas que tem a música delas do falecimento e a do Paul Walker ficou muito marcada isso né não sei se ela até botou essa música no casamento mas se fosse meu pai eu colocaria como homenagem eu acho super bonito colocaria não sei se eu ia aguentar não colocaria será de homenagem e quem levou ela ao altar foi o Vin Diesel parceiro do Paul Walker em Velozes e Furiosos padrinho dela né padrinho dela e eles eram muito amigos né então eu acho que eu acho que rolou essa música hein se eu tivesse que apostar assim inclusive Jordana Brewster que também fez o Velozes e Furiosos a série inteira tava no casamento e gostaria de deixar isso este parênteses aberto Jordana Brewster fez Super Xuxa contra o Baixo Astral beijo mentira pera 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 amigas aham aham ela faz a cena de abertura que ficam as crianças pintando um arcoelho de energia num muro em pleno arcoador junto com o Xuxa eu lembro eu queria ser uma dessas crianças eu ficava imaginando que eu era e digo mais na época do Velozes e Furiosos 5 teve teve o segundo Facebook Live o primeiro foi o Obama o segundo foi essa Premiere e eu apresentei internacionalmente é um grande momento da minha carreira e eu entrevistei todo o elenco inclusive o Paul Walker que foi fofíssimo e Jordana Brewster e eu era tão recebido com as histórias que ela fez amiga não eu era tão recebido eu era tão recebido com as histórias que ela fez Super Xuxa contra o Baixo Astral que eu pergunto na entrevista pra ela porque ela é brasileira né a mãe é brasileira tem alguma coisa de brasileira ela tem família brasileira ah meu Deus gente ela me contou tudo deste momento e eu obcecado por Xuxa que sou porque assim é maravilhado eu tô até olhando aqui eu tô chocada pois é amiga Jordana Brewster chocada elenco de animal será que também MDB dela tomara né porque eu seria o momento ápice da minha carreira se eu tivesse feito Super Xuxa contra o Baixo Astral é uma amiga minha que estudou com a criancinha que fez a Xuxa em a Princesa Xuxa e os Trapalhões Cristal? não a Princesa Xuxa ah eu acho que é a mesma eu acho que é a mesma corte meus cabelos é e sei lá era meu sonho ter estudado com essa menina imagina essa essa mega estrela pois é amiga Didi eu tô chocada que ela fez Velozes Furiosos o de 2001 né que é o 1 o 4 e ela fez Super Xuxa contra o fucking Baixo Astral e ela fez Massacre da Serra Elétrica o início que carreira é só isso que eu falo só uns uns destaques aqui ela fez também não piloto não rolou seria uma continuação de Senhor e Senhora Smith mas não foi aprovado infelizmente mas eu tô chocada eu amei essa informação Didi sério você fez meu dia amiga tamo aí pra isso sabe pra dar esse tipo de informação pop para os nossos hipoppers apocalíptica total essa agora você quer mais uma informação apocalíptica pelo menos eu achei foi aí dia 24 de outubro o aniversário do Certified Loverboy Drake foi o aniversário do Drake e tal e aí ele fez um aniversário temático de Pablo Escobar e o tema do negócio era tipo amante né tipo loverboy e aí que tinha lá uma projeção do aniversário que tava cheio da galera tava o The Future tava só lembro do Future agora mas tinha uma galera sabe mas enfim e aí teve uma galera e Antug isso que deu um presente bem legal pra ele e aí tava lá na parede uma projeção tal que era a cara do Pablo Escobar só que não era o Pablo Escobar era o Wagner Moura de Pablo Escobar tipo aquela carinha dele do Meme e aí isso morfava tipo Black or White na cara do Drake Black or White it's bad surpreendente muitos efeitos cara e daí vem meu ponto quer dizer eu tenho alguns pontos sobre esse aniversário de Drake cujo tema era Pablo Escobar e cocaine cowboy primeiro assim imagina o banheiro dessa festa devia estar impossível de usar imagina a fila só a neve pois é segundo Wagner Moura foi adotado pela 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 comunidade happy hip hop R&B como o próprio Pablo Escobar o que me preocupa um pouco porque daí ele vai virar ator de um personagem só você entende o que quero dizer Fernandinha por exemplo agora que a cara de Wagner Moura virou a própria cara de Pablo Escobar quer dizer que a gente perdemos o grande ator Wagner Moura para um papel só para Pablo Escobar eu acho que não principalmente Hollywood então eu já digo que não porque não de verdade eu espero que não eu espero que não porque eu acho que pode acontecer aí o fenômeno Scarface que também é adotado né por várias a galera do rap curtia muito Scarface Scarface é adotado por vários tipos de clãs né dos mais legais aos mais idiotas mas o Alpatino tá aí né ficou ficou Alpatino sobreviveu ao Scarface e olha que ele tá assim onde você vai tem um pôster do Scarface com a cara do Tarantino eu adoro esse filme quero deixar claro eu amo esse filme Michelle Pfeiffer nesse filme tá assim maravilhosa eu viro a Montana e o cabelinho dela super ícone né não os vistas pensar que uma pessoa que fez a continuação de Greasy conseguiu salvar a carreira graças a Scarface né tá de parabéns a Scarface Greasy 2 mas é isso sabe é isso eu acho que o Wagner Moura vai mais pra esse caminho aí Patino tá aí se reinventando sempre vamos falar dos presentinhos momentos mimos de Drake nessa sua festa de aniversário primeiro que ele ganhou o Drake no começo da carreira ele alugava um Rolls Royce por 5 mil dólares mensalmente pra manter as aparências pra fingir que né o cara tava sei lá tava subindo na carreira então ele circulava aí de Rolls Royce e daí o que que aconteceu agora nesse aniversário desde 35 anos que inclusive acho que o Drake aparenta um pouquinho mais do que 35 eu acho que ele tá mentindo a idade mas sou eu então é vivido né a pessoa viveu muito gente o Future o Future the Prince pegou esse Rolls Royce que o Drake alugava por 5 mil dólares por mês e deu de presente para o Drake e o Drake falou assim cara isso se chama manifestar ele falou não tem nada de errado você gastar a mais pra aparecer alguma coisa porque você tá manifestando olha que conceito maravilhoso ou seja você gasta mais do que você ganha é pra aparecer é perigoso também esse conceito perigosíssimo porque eu já comprei já comprei não já acreditei agora tá ó péssimo cadê Nat Finanças aqui por exemplo ele ia condenar gente condene Drake também Nat Finanças mas olha o Drake falou que não é ótimo você manifesta pro universo o universo ups te devolve devolveu agora que Drake tem dinheiro suficiente pra comprar esse Rolls Royce ele ganhou do amigo e ele ainda ganha cai no colo não mas muito legal as voltas que o mundo dá achei legal e no as voltas que o mundo dá no mundo do rap é super comum aliás agora isso que o Drake fez aí por conta própria as gravadoras fazem com seus artistas assim que eles mais apostam que já tem ali um clout mas não ganhou tanto dinheiro necessariamente eles acabam aí alugando tipo 3, 4 carros pro cara ficar circulando né nos eventos com vários carros e tal e parecer que realmente ele já chegou lá então assim pois é não disse que David Bowie no começo da carreira também quando ele foi pros Estados Unidos e tal o management dele gastou muito dinheiro com tipo hotel caro limosina não sei o que que era pra aparecer nos Estados Unidos que o David Bowie já era uma estrela e tanto que depois logo após este conceito ele virou uma estrela mas enfim voltando para Mimos de Drake ele ganhou também um colar desse tamanho com o símbolo do Ovo que é o símbolo dele do Young Thug e daí você vira o colar tem uma foto dele com o filho uma coisa que é uma mistura de cafona de coisa maravilhosa eu gostei muito de presentes de Drake eu gostei também nossa e quanto quanto vale esse colar aí essa corrente essa chain quanto vale que o Young Thug deu pra ele quanto vale o show porque o babado né a corrente inteira de bling achei muito foda eu amo esses blings eu amo e a coisinha mais fofa é muito fofo é muito fofo é a criança mais fotogênica do universo espero que Drake esteja cuidando muito bem desse filho também mas acho que tá né gente o que que teve dia desse foi um VMA que ele levou o filho pro palco pra agradecer com ele e o filho ficava falando é sério eu quero ir embora tipo eu espero que ele faça a justiça aí porque a gente só ficou sabendo dessa história de filho do Drake por causa do puxati né que lançou aí The Story of Eddie Dawn contando que ele tinha um filho escondido então eu espero que ele tenha se redimido bom eu não vou fazer esse bode do Drake que eu tenho né mas espero que esteja fazendo seu papel de pai eu acho aliás falando em pai Fernandinha e KJ Apa você viu essa quem foi pai recentemente nossa Didi eu vi eu vi olha fala fala e a gente fala sobre isso o que que KJ Apa me faz olha que maravilhoso ele estava tomando um café daí ele pegou a mamadeira de seu filho ou filha que eu não sei ainda e botou leite materno no cafezinho fez hum e ó beleza não é vegano ainda não é vegano agradeceu a mulher dele a mulher dele falou meu de nada e inclusive depois a mulher dele tuitou my pleasure falou em francês né mon plaisir mon plaisir é e depois ela tweetou falando assim adoro alimentar minha família Didi então não tomei não tomei não tomei assim eu acho meio hipócrita que a gente fica credo que nojo é então e eu tomo leite animal exatamente eu tomei leite e tomo leite de vaca então assim qual é o problema aí não é canibalismo né pessoal não é canibalismo não mas eu não tive coragem não quando a mulher não teve filha é não tive coragem amiga vou te falar que eu já tomei fiquei com esse me conta é isso que eu quero saber eu já tomei eu já tomei e digo mais foi um dia desses vou contar vai vou contar essa história porque não tem nada mais conta tudo quero saber fui visitar Titi Miller com seu filho ah Titi e a gente falando de leite materno amamentação etc e tal e Titi sendo Titi falou você quer experimentar aí eu falei ah não Titi ela falou experimenta cara de Titi fazer isso daí a gente foi pegou um copinho de shot fez e falou experimenta eu gosto de experimentar de tudo viu Fernandinho daí eu falei se você fazia certo você né a gente foi criado nisso sei lá quero saber qual é o gosto fiz tipo vinho assim botei pra menina mas e aí ele é é tipo assim um leitinho com açúcar é tipo de boa eu achei que ia ser uma coisa com gosto de pus sei lá já vem meio adoçado já vem meio adoçado mas sai quentinho da vaca sim porque vaca também é quando eu tomei o leite da vaca que era assim ah vamos pegar na fazenda toma ele sai quentinho e eu pensei o do humano também deve sair né deve sair também pois é e sai quer dizer o da vaca eu nunca tomei assim da teta mas o humano é não sai assim tipo nossa uuuuh sabe um Nespresso com uma não mas ele tá quentinho porque tava em contato com o corpo da vaca né e o mesmo eu acho você botar um Nescau e fazer né já sai misturadinho um chocolate quente olha só mas então eu fiquei pensando que você fica ai nossa quando eu vi essa notícia eu ai credo mas nossa que how hypocrite que coisa mais importa exato tem gente que faz queijo nada a ver de boas né eu vi eu vi dia desse na internet uma pessoa tiktok fez um queijo minas com leite materno não e a própria pessoa que fez falou que ficou péssimo não coma não recomendo nossa o queijo ah você quer esse queijo de leite materno imagina mas assim eu acho que eu imagino porque eu já vi o leite materno que ele é meio ele parece um leite desnatado bem sem nenhuma gordura né eu acho que ele não deve ter muita gordura pra fazer o queijo deve ser isso por isso deve ter ficado light sabe ruim qualquer coisinha né amiga mas é isso olha reavaliei minha visão sobre esse negócio do leite materno porque eu tomo leite de vaca se a pessoa é vegana fala creme leite de vaca ai tudo bem a próxima amiga que tiver um filho você se quiser experimente você pode botar no café como QJ Apa aliás QJ Apa tá cheio de notícia maravilhosa essa semana né ele falou que ele queria participar do RuPaul's Drag Race porque ele tem um alter ego feminino chamado Fifi eu vi ele disse que ajuda ele né a se movimentar no pauta sei lá se soltar porque realmente ser sim macho hétero é uma coisa que trava muita pessoa imagino deixa ali engessada deixa engessada então é bom ter esses alter egos femininos mas eu gostei também que ele falou ó mas lá no Drag Race o pessoal que vai lá é legítimo né real deal e eu não sou eu só tenho esse alter ego aí então não sei é pelo menos respeitou respeitou essa arte que é a arte drag é a arte drag eu sou muito fã de Drag Race viu amiga eu ia me sentir muito incomodado se ele fosse muito incomodado se ele fosse se ele fosse de jurado ah sim daí eu ia amar pensa em isso que como ele gosta do programa é ele pode ir lá como fã e como judge eu fico imaginando que qualquer pessoa que seja convidada pra ser judge do RuPaul's Drag Race aceita e não né o RuPaul deu uma entrevista falando que ele tenta duas pessoas sempre e essas duas pessoas sempre negam que é Cher e Madonna é isso que eu ia falar Madonna eu acho que não vai a Cher como ela é mais sei lá eu acho que ela é mais engraçada ela se leva menos a sério digamos assim no geral e também é amiga de RuPaul amiga isso exatamente do RuPaul mas a Madonna não acha a cara dela aí não eu acho que ela ia ficar ai eu acho que ia ser meio cringe apesar de eu amar ela eu acho que ela ia ficar com medo de não ser eu acho que a Madonna tá entre personagens sabe tipo ela vem de uma coisa que ela era era muito legal você ser sobre-humana acima de todos os mortais e agora a gente tá na era do total identificação então ela tá meio que entre a deusa e a humana sabe não sabe muito bem como se portar entre a deusa louca e a feiticeira ela não sabe exatamente qual o papel dela agora a menina falando de cringe teve a Courtney Love quando foi ser jurada do RuPaul que eu falei cara que momento maravilhoso Courtney Love jurada do RuPaul foi super cringe você ficava assim eu tava meio assim eu vi esse eu cheguei a pegar comporte-se comporte-se ai deu medo então ela também sabe ela é outra escola então parecia mesmo que ela tava escolhendo uma personalidade pra se encaixar dentro daquele programa sabe tipo entre coisas eu acho ai daí eu acho que é isso que a Madonna vai fazer agora você já percebeu que todo programinha a gente fala de Madonna e Courtney Love e também de alguém que a gente não falou até agora hein Fernandinha haha eu falei dela assim puf só um easter egg que eu falei da tatuagem Trust No One mas Lana Del Rey aqui ó já estou de camiseta de Lizzie Grant quando ela era Lana Del Rey com A tava experimentando ainda que acabou de lançar no dia 22 de outubro Blue Bannisters sua masterpiece não não acho que é o melhor álbum dela não tem os meus outros faves mas dificilmente essa mulher vai lançar um disco ruim porque é bom demais Blue Bannisters você gostou que a gente comentou que você tava ouvindo o Dealer aham eu amei esse disco e assim os críticos também né amiga parece que todas as reviews são super positivas cara e Diller pra mim uma das melhores músicas gravadas em 2021 que muda não para de ouvir Diller não para de ouvir não e eu achei o Dan do Gossip Girl né o Penn Bradley Badgley falou uma coisa que eu concordo que ele falou que eu nem sei se isso é meme ou realidade mas parece que ele falou que muda o humor dele pra melhor só que aí depois eu vi Katy Perry com o mesmo quote não sei o que com o mesmo quote eu acho que eu caí no meme mas enfim seja lá quem escreveu isso essa música te põe num mood melhor Diller a gente já tinha ouvido antes Textbook Blue Bannisters e Arcadia então a gente foi ouvir as outras Thunder também já tinha sido vazada Wildflower Cherry Blossom ah é Wildflower Wildfire difícil falar isso que mais que a gente já tinha ouvido Cherry Blossom é uma música unreleased então dos unreleased da Lana quem curte já ouve faz tempo e aí pra mim as maiores novidades do disco assim que eu tô ouvindo mais agora né que é o Black Baiting Suit Dealer que são minhas faves Violet for Roses Living Legend onde Lana Del Rey imita uma guitarra em Hector of the Gods você viu no final ela imitando a guitarra uau 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 falei gente parecia uma guitarra do John Lennon na fase solo claramente influenciada por Eddie Mota né ai nossa sim olha sem dúvida mas eu acho interessante que só agora Lana Del Rey tem a aclamação dos críticos e antes ela era ridicularizada que pataquada gente porque o Blue Bannisters é um super álbum Cam Trails também Norma Fucking Rock todos esses mas ele não fica na frente de Lust for Life de Ultra Violence de Born to Die de Honeymoon sabe tipo hello galera então eu vi lá aqui no Pit Fork que eles dão nota eles foram subir a notinha do Born to Die porque ficaram com vergonha dá pra fazer isso Pit Fork estamos de olho fizeram isso estamos de olho mas não vou me estender muito porque eu quero fazer um vídeo inteirinho sobre Blue Bannisters mas quero falar que sempre Lana Del Rey fala da relação dela com a fama e nesse disco essa relação está um pouco mais etérea digamos assim ela é muito pessoal ela fala muito da relação dela com ela mesma e com a sua família então o tema de família ali do pai da mãe da irmã é muito central adorei é o disco pós redes sociais digamos assim né é o disco foda-se algoritmo é é isso é bem isso maravilhosa achei muito pessoal super foda e sempre fico imaginando pra quem são as músicas né então isso é legal também tem umas lá pro boy policial pro boy policial que foi que tentou a Violet for Roses acho que é pra ele que deve ter tentado colocar o truck da Lana Del Rey a picape que ela comprou pra se esconder dos paparazzi que ela fala isso em bartender e eu acho que ele tentou trocar pra uns cavalos de raça queria botar o carro dela no negócio eu acho que era isso olha Lana Del Rey trust no one por favor trust no one ainda mais em Hollywood né ainda mais em Hollywood essa terra amaldiçoada menina falando nisso a gente falou do documentário da Brittany Murphy indicamos no episódio passado eu não tinha assistido indiquei mesmo assim essa semana eu assisti e menina do céu Fernandinha que que é isso eu adorei você que já gravou vídeo sobre o caso comente sabe o que eu mais gostei assim eu fiz uma eu lembro que na época que eu gravei o vídeo eu fiz uma pesquisa tipo de muito tempo pra ver realmente porque assim né é muito louco que a internet ela acaba replicando muita coisa da mesma coisa quando você vai pra um recorte diferente ou você vai numa biografia ou você faz um deep dive mesmo pra achar opiniões diferentes e recortes diferentes sobre uma mesma situação e o que eu achei mais legal desse documentário é que eles realmente pintaram o Simon Monjack que é o marido da Brittany Murphy né que depois acabou morrendo também sob circunstâncias misteriosas como um con artist um caloteiro sabe esses boy que fica dando calote truqueiro truqueiro que dá truque em mulher sabe tipo ai não sei o que que rouba as mulheres que isso é cheio né no mundo é eu eu achei legal esse recorte explícito porque que ele era uma personalidade meio podre a gente já dava pra intuir né ele era controlador ele tinha uma cara né assim tipo de doido e ficava é tinha um jeitão esquisito apareceu do nada falando que era diretor e roteirista que o diretor e roteirista é esse ela era uma A-list ali da época sabe sim é um filme bizarro que ele só fez é esse filme bizarro é e a saúde dela na imprensa tava sendo retratada como já um estado de saúde deteriorada né por causa do peso ela perdeu muito peso e as pessoas falavam que ela usava várias drogas na balada e tal eu acho que até rondou esses anos 2000 é é aquele momento da notícia de celebridades que era total Paris Hilton onde todo mundo tava anoréxica e usando muita droga e tinha basicamente todo mundo que aparecia no Paris Hilton era isso em Hollywood super tem até umas fotos da Lindsay Lohan que eu nunca esqueci em 2005 que ela tava com vestido vermelho e um cabelão assim loiro bem platinado que eu falei gente que que é isso só que é louco porque a gente eu lembro de ver e achar ok normal hoje eu vejo e é tipo já pra ver como que a magreza extrema tava institucionalizada né então é isso a Brittany Murphy você vê como ela era pequenininha né frágil e tal e eu acho que ela tava fragilizada psicologicamente e acabou caindo nesse conto do vigário desse cara e fala sobre a morte dela né de pneumonia como tá no relato oficial da autópsia e eu acredito que foi mesmo pneumonia não tratada que pode se tornar uma coisa bem 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 grave eu também acredito mas só que depois o cara morre e tem aquela teoria de que foi por causa do mofo da casa gente pelo amor de Deus isso é casa dos Estados Unidos né em Estados Unidos tem umas casas bizarras você vai olhar eu não sei se eu sou virginiano demais você olha mas você fala gente essa privada nunca foi limpa pelo amor de Deus na vida e a teoria do mofo deu e diz que deu mofo na casa e eles morreram com o mofo deu mas eu não sei cara porque tem esse mofo tóxico né que as pessoas ficam respirando e isso pode causar aí um problema respiratório e sei lá se você já tem pneumonia deve voar mais ainda seu pulmão né e eu não sei se esse mofo pode ser a bactéria que vai no pulmão e causa de fato a pneumonia não sei sei que a mãe dela não teve nada isso que eu ia falar mas não sei se foi o mofo não viu não sei se foi o mofo não porque tem que estar num estado podre e dormia com o viúvo da filha na mesma cama uma história bem bizarra gente e aquela entrevista pro Larry King que ela tá tipo Larry King gente o que esse pessoal tombou que eu não quero é bem bizarro muito sinistro ele era um predador ali se aproveitava da fragilidade super manipulador já tinha feito isso com outras mulheres sim esse é o recorte do documentário que eu achei mais interessante o acesso a imagens né tipo todo o closet de milhares de roupas eu até consegui algumas dessas imagens a Luana Pimenta a editora conseguiu mas do Hollywood Forever mas não todas assim então tem muita coisa ali legal que eu queria ver da casa dela e que mostraram no documentário tem muitas imagens boas sim ele faz aquela tour né e fala ah essa aqui foi o banheiro onde encontramos ela veja só e tipo é bem bizarro esse documentário tá no HBO Max é a nossa dica novamente aqui do Apocalipse pra vocês também já dei a dica do Royally Obsessed que é um podcast ótimo Fernandinha quer dar mais uma dica antes da gente terminar não não acho que eu não vi nada aqui que eu de novidade Blue Bannisters Blue Bannisters lógico né sempre e eu dei a dica de Succession semana passada e eu vou continuar nessa dica porque eu tô assim saiu o episódio eu já tô eu fico na ressaca da série você tem que ver eu tenho que ver eu tenho que ver menina eu tô vendo uma chamada Invasion que é da Apple TV Plus que é sobre vazão mesmo e assim você meter um ET num lugar eu tô assistindo eu adoro tudo relacionado ET extraterrestre fascinado nave da Xuxa Xuxa adoro ai eu lembrei de uma também chamada Amazon chamada Diet Land Diet Diet Land é bem surreal zona assim interessante boa gostei gente então ó Fê prazerzaço falar com você sempre amei né gente ó não esquece de seguir aqui o Youtube da TNT se você ainda não segue e também não esqueça que o nosso videocast também tem versão podcast em todas as plataformas de streaming não é isso Fê estão lá em todas as plataformas de streaming se você não quiser olhar na sua cara não eu sei que não é isso tá gente tudo bem não vou levar pro pessoal mas se você quiser ali né correria é só ouvir a gente tá lá tem a gente aqui no Youtube não esquece de se inscrever aqui no Youtube da TNT Brasil porque tem Tretas TNT tem outros conteúdos maravilhosos vocês não vão perder nada né tem as nossas lives de premiação American Music Awards vindo aí hashtag tá vindo aí mas amigo eu tava falando desse negócio de vídeo também às vezes até bom você não ver a gente hoje eu tava vendo menino meu braço tá todo picado de mosquito que eu deixei a janela do meu quarto sério você pode perder essa visão odeio esse pernilão pois é é e você só imagina gente então ó beijo e até semana que vem beijo até beijo 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 beijo